Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora para falar da CSN Mineração, e a gente fecha o grupo das quatro vinculadas ao setor que a gente está olhando, Gerdau, CSN, Uzi Minas e Vale, a operação com fornecimento de minério de ferro, mais 100 anos de história na produção de minério de ferro, uma das maiores exportadoras de minério de ferro do Brasil, possui uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo. Tivemos uma análise mais aprofundada no segundo trimestre do 22, que está aqui embaixo na descrição, é importante para a compreensão da operação como um todo, não tem porque ficar explicando toda vez. aqui, mais um acompanhamento bem tranquilo do andamento até agora. A última análise que a gente fez, lembrando, a gente pulou o quarto trimestre e fizemos a última análise no terceiro de 2022. O cenário melhorou consideravelmente entre as análises? Como dito na análise passada, eu vi alguns gatilhos de curto prazo que podiam causar uma apontada positiva no minério de ferro, como, por exemplo, a redução no Covid-0 da China, que, de fato, tiveram um efeito bem agressivo no minério, como a gente pode ver na tela, que acabou auxiliando a subida da ação da CSN, casado com o minério de ferro, bem correlacionado por grande parte da curva. Mas eu vejo o quadro geral de médio e longo prazo de arrefecimento na economia global, até por tentativa de controle de inflação, Europa, Estados Unidos e por aí vai, e por conseguinte, muito possivelmente, no minério de ferro. A China também está um pouco patinando, então a gente deve ver, médio e longo prazo, na minha opinião, um arrefecimento maior da economia global, então tem espaço para ceder o preço aqui. No momento, a gente vê também um gap, um espaço entre CSN e mineração e o FEF, que mede o preço do minério de ferro, que vinha bem correlacionado e que amplia, esse gap amplia justamente a possibilidade de um recasamento das curvas, muito provavelmente com queda do preço da CSN e mineração. Então, é algo a se observar. Indo ao do deal, a gente vê o total produzido na tela, a operação com aumento de estoque, quarter on quarter e year on year, uma queda de estoque versus o terceiro trimestre, só atitude de curiosidade, volume de vendas com crescimento year on year e queda quarter on quarter, a receita líquida com aumento e a receita líquida por tonelada com forte crescimento, acompanhando justamente a trajetória do preço do minério de ferro, que teve uma forte subida durante o período da última análise para cá, na última análise do terceiro trimestre, o preço, a receita líquida por tonelada, ele estava em 62, 50 e alguma coisa, acho que 58, alguma coisa assim. EBITDA com estabilidade na margem, quarter on quarter, a situação menos positiva no year on year, isso pelo cenário bem mais positivo do minério de ferro naquela época, que era algo que era comentado mais do que natural, a gente vem falando há bastante tempo. Lucro líquido com queda mais forte, 30% year on year, 41% quarter on quarter, então uma redução contínua do lucro líquido na operação, a gente vê isso há alguns trimestres já. Vale pontuar que a operação em caixa líquido em 610 milhões de reais, e o que tira claramente a preocupação no que tange a possibilidade de insolvência, dificuldade financeira, a operação tem zero de preocupação com isso. Como dito nas análises anteriores, a questão aqui é mais setorial do que qualquer outra coisa, eu vejo a possibilidade de médio e longo prazo, de a gente ter médio e longo prazo arrefecimento na economia global, que deve refletir negativamente no minério de ferro, não vejo motivo para assumir o risco de alocação aqui nos preços atuais do ativo, justamente porque a gente tem um cenário que, na minha visão, mira o negativo, e mais do que isso, a gente tem uma cacetada de ativo disponível, descontado, com um cenário muito mais crescente, muito mais com a derivada positiva, especialmente com o descasamento do ativo CSN Mineração versus o ativo Minério de Ferro, que pode vir a corrigir no curto prazo, que eu imagino que seja uma puxada do preço da CSN Mineração para baixo. Isso dito, continuo sem interesse no ativo por hora, reforço a importância de ver análise no segundo trimestre de 2022, a gente vai continuar acompanhando esse daqui e os outros três, e dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem é frente, pensa, a bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise da Priner hoje ainda, valeu galera, beijão!